Olha só pessoal, a promoção de final de ano que eu estou fazendo, então é o seguinte, 50% de desconto nos meus livros de tricô, de crochê, vestuários para adulto, criança, ok? São peças maravilhosas, tem adorno, motivos, acessórios, tem pontos em crochê, são livros com mais de 600 itens, também eu tenho, tá? Tem alguns que tem mais de 2 mil itens também, ok? Pontos para saias, para quem gosta de fazer saias, vestidos, então tem peças bem variadas. Com a partir de 60 reais, do dia 1º de novembro até o dia 31 de dezembro, vocês podem estar pedindo por e-mail, ok? Meu e-mail vai estar aí na descrição do vídeo. Olá, tudo bem? Então hoje eu vou fazer o ponto folha, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de 19, então eu vou fazer aqui, 19, 19, 19 e assim por diante. Então aqui é a primeira carreira, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui na nona correntinha, vou fazer um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto, aqui no seguinte, um ponto alto, e aqui no seguinte, um ponto alto. Então aqui eu fiquei com 4 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2, aqui no terceiro, vou fazer novamente um grupinho de 4 pontos altos, tá? Aqui no seguinte, um ponto alto, aqui no seguinte, um ponto alto, duas correntinhas, pulo 2, aqui no terceiro, vou fazer novamente um grupinho de 4 pontos altos. Aqui no seguinte, um ponto alto, aqui no terceiro, aqui no terceiro, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, pulo 1, 2, aqui no terceiro, passo novamente o grupinho de 4 pontos altos. Então é assim que eu vou seguir fazendo, tá? Olha só, aqui, aí eu começo fazendo daqui em diante, novamente. Então aqui, pra terminar, eu fiz duas correntinhas, pulo 2, e no último ponto, um ponto alto, ok? Da mesma forma que eu começo, eu termino, tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Agora eu vou fazer a segunda carreira, tá? Então aqui, ó, vou fazer um ponto alto pra cada ponto aqui, ok? Aqui no seguinte, mais um ponto alto, aqui, mais um ponto alto, e aqui no último, mais um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu vou repetir novamente, um ponto alto pra cada ponto. Um ponto alto, dois, três, quatro, uma, duas, três correntinhas. Aqui, ó, entre o ponto alto e outro, bem aqui no meio, eu vou fazer um ponto alto. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, e aqui eu vou repetir meu grupinho de quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Ok? Agora eu vou repetir novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, aqui no ponto alto, um ponto alto, dois, três, quatro, tá vendo? Olha só, eu fiz aqui, as cinco correntinhas, o grupinho, tá? Aqui o ponto alto, as correntinhas, ponto alto, e faço novamente, ó, cinco correntinhas, o grupinho, aqui eu faço as correntinhas, é, entre o ponto alto e outro, um ponto alto, e assim por diante. Aqui, ó, aqui pra terminar, três correntinhas, pulo dois, no terceiro, um ponto alto. Agora eu vou fazer a carreira três, uma correntinha, viro, aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou repetir meu grupinho de quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, uma, duas, três correntinhas. Vou pular aqui dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente meu grupinho de quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, uma, duas, três correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, e agora eu vou repetir tudo novamente, a mesma coisa, tá? Então, olha só. Aqui eu comecei com um ponto baixo, então é aqui, como se fosse esse daqui. Então, aqui eu fiz as três correntinhas, e o grupinho de quatro pontos altos. Aí depois eu faço aqui as correntinhas, né? Faço aqui o ponto alto e assim por diante. Então, aqui pra terminar, fiz uma, duas, três correntinhas. Aí eu pulei aqui embaixo, um, dois, três, quatro. Na quarta correntinha, eu faço um ponto baixo, tá bom? Então, a carreira quatro. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar. Vou pular um ponto alto, vou vir aqui no seguinte, vou fazer um ponto alto. Aqui no seguinte, dois. E aqui no seguinte, três pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no ponto alto, vou fazer dois pontos altos nesse mesmo lugar. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto. Dois, três, quatro. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou fazer novamente quatro pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto. Ok? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui eu faço meus dois pontos altos. Então, aqui é só vocês seguirem fazendo, ó. Uma repetição, tá bom? Olha só, fiz aqui. Agora é só seguir fazendo aqui, ó. Tá bom?